Olha, peraí, é desse jeito assim, olha, ela toca assim, vamos lá, Marlene Lima tocando pra você, se apaixona aí pra você dançar, já pegou seu par, já tá preparado, então vamos lá, agora às 14h19, escapadinha, boa tarde Estamos apresentando Alegria Está No Ar, comunicando Israel José Marlene Lima, a potência do forró A gente namorou e entre um goleou, com pouco tempo de namoro sem usar a camisinha Se ninguém não sabe o que aconteceu, o que foi que deu, ela ficou barrigudinha Ai, 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 foi um escapadinha Será o culpado se ficou barrigudinha Ai, 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 foi um escapadinha Ai, 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 foi um escapadinha Ai, 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 foi um escapadinha Será o culpado se ficou barrigudinha Participação do ouvinte Era um beijo, beijo, rala, rala, no forró, depois debaixo do lençol ficava suadinha E nessa história de ficar, eu fui ficando Ai, 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 foi um escapadinha